Bem amigos, nós estamos de volta com mais um programa Mediunidade. E hoje, tchan 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 tchan, hoje nós vamos até a China. É, vamos longe e trazer até vocês um pouco do conhecimento sobre o Tai Chi Chuan. Que também virou moda ultimamente, né, nos filmes, as pessoas vêm fazendo. Mas a gente resolveu o seguinte, separar o modismo e ir profundamente nesse assunto, inclusive fazendo uma demonstração no nosso programa. E para isso, nós estamos muito orgulhosos de receber a presença de um mestre em Tai Chi Chuan. Trata-se do professor Sheng. Sheng, ele é chinês e vive no Brasil há 15 anos. Ele é monge taoísta da escola ortodoxa unitária e com formação informosa. Hoje, além da sua função religiosa, ele é professor de Tai Chi Chuan e de I Ching. Tem um livro escrito, que será lançado ainda no final desse mês, Tai Chi Chuan, Alquimia do Movimento. Exatamente. E o professor Sheng está atualmente atendendo no Centro Cultural Numen, em Botafogo. Mas depois a gente fala sobre isso, né? E ao lado dele está uma professora de Tai Chi Chuan. Uma professora de arte marcial. Quer dizer, o Tai Chi Chuan é considerado uma arte marcial, não é isso? Ângela Andrade. E ela é formada em literatura pela Universidade Santa Úrsula, não é isso, Ângela? É isso. E desde 1980, quer dizer, há quase 10 anos, ela vem praticando o Tai Chi Chuan. Já tendo formação de 3 anos pelo Instituto de Cultura Chinesa, com aulas ministradas pelo professor Sheng e pelo seu pai, que é o pai dele, o mestre Wu. Ângela hoje é uma professora muito conceituada da arte marcial no Rio de Janeiro, já tendo estado na China, né, Ângela? Onde você teve a oportunidade de participar da prática de Tai Chi Chuan nas praças públicas, onde o povo chinês faz com muita frequência. Faz, é. Professor Sheng, vamos falar um pouquinho do que é Tai Chi Chuan? Bom, em primeira análise, nós podemos ver simplesmente pelo nome. Tai Chi significa o equilíbrio perfeito. Quan é um termo atribuído para qualquer arte marcial chinesa. Então, aquele arte marcial que tem um propósito de buscar o equilíbrio, de uma integração entre o oposto, né, esse é o Tai Chi Chuan. Ele é uma arte marcial que dá movimentos lentos e suaves, que trabalha com respiração, concentração. Ele trabalha muito com consciência. Você procura conscientizar no que está fazendo. Você procura relaxar e deixar a energia fluir no seu corpo para que os bloqueios psicológicos e físicos serem, assim, eliminados através desses exercícios. E o que a pessoa, quando está fazendo Tai Chi Chuan, deve pensar? O que ela pensa? O que ela... Ele não deve pensar. Durante o momento de prática, ele deveria silenciar sua mente, mantendo um estado de quietude. Porque quando nós estamos pensando, nosso pensamento, ele se torna um piloto que comanda as energias involuntariamente. Então, no momento em que você relaxa sua mente, você relaxa sua energia. Você deixa ele fluir espontaneamente, sem causar nenhuma canção, nenhum bloqueio. Você não cria forma. Você não dá forma para a energia. Como é que você pode bloquear o pensamento? Quer dizer, eu presumo que o Tai Chi Chuan seja praticado, por exemplo, numa praça razoavelmente silenciosa, né? Presumo, acredito que você não vai poder fazer isso na Presidente Vargas, na hora do Rush. E aí, como é que você... Como é que esse pensamento teu, em que interiormente você se desliga, como é que você tira o pensamento? O relaxamento eu entendo. Em primeiro lugar, não devemos bloquear o pensamento. Não devemos reprimir nossa mente. Devemos relaxar, deixa você manter um estado interior tranquilo e deixa tudo aquele pensamento que vem e vai. E como se você colocasse sua consciência no segundo plano, deixa tudo aquilo que está correndo, como se tivesse nada a ver com você. Nesse momento, você vai gradualmente silenciando sua mente. O Tai Chi Chuan, ele, na realidade, ele é uma espécie de dança, ou não é uma dança, é uma arte, quer dizer, é arte marcial, eu sei o que é. Mas ele tem umas ligações, quer dizer, aparentemente, com algumas lutas de origem oriental, como é o caso do Karate, etc. O Tai Chi Chuan é o que? É uma dança? É uma... Vamos dizer assim, é uma derivação de uma... Não, Tai Chi, ele não é uma dança. Ele é uma arte marcial. Cada movimento, cada postura de Tai Chi, são exatamente técnicas e posturas de defesa e de ataque, como qualquer outro arte marcial. A única diferença é que ele, como ele é feito de uma maneira extremamente suave, isso faz com que pessoas vejam como se fosse uma dança. Entendi. E o que faz de bem a pessoa que faz Tai Chi Chuan? Olha... Tai Chi Chuan, não é isso? É Tai Chi Chuan. Já estou, você viu que o meu sotaque, pelo menos isso aí já estou... Não, já não vai, vai. E o que isso faz de bem as pessoas? Bom, Tai Chi... Você está falando com donas de casa, potencialmente, né? Certo. Senhoras, alguns senhores que estão em casa, estão... Então, pessoas que estão curiosas de saber o que isso pode ajudá-los. Exatamente. Vamos lá. Vamos ver. Primeiro ponto. Tai Chi, ele dá um ponto de vista de integração. Ele vê tudo como um só. Ou seja, corpo, mente, emoção, é uma coisa só. Ele não trabalha isso separado. Corpo, mente, emoção, é uma coisa só? É uma coisa só. É difícil, hein? Tudo que acontece no corpo, ele reflete na emoção e na mente. Isso é verdade. Tudo que você pensa, reflete na sua emoção e no seu corpo. É verdade. Você não pode ignorar a minha parte A, que está descaligado a parte B. Isso é impossível. É verdade. Bom, sendo assim, a prática de Tai Chi, resumindo em poucas palavras, como resultado, ele lhe dá reflexibilidade, ele lhe dá reflexibilidade, ele lhe dá calma na mente, ele lhe dá estabilidade emocional e ele deixa energia no seu corpo fluir melhor e deixa a circulação melhor. Então, por isso, ele é bom para quem tem problema de coração, ele é bom para quem tem problema de reumadismo, que mexe muito na cozinha, mexe com as águas, normalmente tem problema de reumadismo nas mãos. Mas essa prática de Tai Chi, ele permite a energia fluir melhor e restaure aqueles choques que você tinha, que tinha acontecido no seu corpo. E você, quer dizer, acabou se transformando num especialista nisso por causa do seu pai, não? Não, eu, meu pai praticava, inclusive quando eu era novo, eu não gostava de Tai Chi. Por quê? Porque eu achava aquela coisa do velho, muito lento, não tem graça, né? Mas quando eu tinha 15 anos de idade, eu sofri o problema de artrite reumatoide. E foi muito grave, cheguei a ponto de um ano deitado na cama sem poder mexer. Artrite é uma doença normalmente de pessoas idosas, né? Sim, não, artrite reumatoide, ele ataca sem escolher a idade. E eu me recuperei através do tratamento de acupuntura, ervas medicinais e prática de Tai Chi. Eu nem podia andar, então eu sentava na beirada da cama, meu pai me ensinava, olha, você apenas sentando, faz algum movimento com o braço e fazendo controle da respiração para ativar a energia do seu corpo. Isso que me fez ter mais fé e começar cada vez acreditando mais. Daí eu cada vez me tornando mais... O primeiro movimento que você aprende qual é? O primeiro movimento, assim... O primeiro movimento na época que eu estava doente, eu tive que sentar assim na beirada da cama, que não podia nem mexer, né? O primeiro movimento simplesmente fazendo o braço em círculo. E aí, nesse momento, continue, por favor. O que que você tem que ver a sua mente? O que que isso faz bem? Nesse momento eu deveria relaxar minha mente, mantendo o peso do corpo caindo tudo na barriga, na parte da pássia, do lombar, respira o mais profundo possível, de preferência abdominal, mas sem contrair. Toda vez que eu levanto o braço, inspira, abaixo o braço e levanto o outro braço e expira. E sempre fazendo esse trabalho de combinação do movimento com a respiração. Então, ó, inspirando, expirando. Só que não faz esse barulho que eu estou fazendo, né? Com essa integração, está silenciando a mente, conscientizando a barriga, abaixo o abdômen, e integrando a respiração com o movimento, ele vai automaticamente fazer com que sua emoção, que é muito ligada à energia, seu corpo ligado ao movimento, e sua mente ligada à parte do corpo, fazendo com que emoção, mente e corpo se tornem um só. Nessa integração, faz com que o seu organismo dê mais potencialidade de reagir contra os males, como, por exemplo, a doença. É, a grande dificuldade deve ser as pessoas, elas se desligarem dos problemas, quer dizer, a mente desligar, né, Ângela? Eu acho que, quer dizer, dentro do mundo ocidental deve ser uma dificuldade, né? É, mas não quer dizer ficar à parte da coisa, né? Eu acho que você não... É, uma coisa de tomar consciência de tudo que está acontecendo, mas não se prender a isso, de forma que isso vai minar a sua energia, né? Claro. Como é que aconteceu essa tua... essa tua entrada nessa... Eu caí de repente, assim, eu estava procurando alguma coisa de dança, de movimento, e aí eu conheci uma pessoa que estava fazendo um trabalho com o Scheng, ele começou a dar aula, e eu comecei também, sem saber, foi meio assim, sem saber o que que é. Mas gostei... Você tem quantos anos isso? Tem quantos anos? Isso tem oito, nove anos. Nove anos. Aí você acabou virando especialista e professora nessa área. É. Hoje você ensina as pessoas em Tai Chi Chuan. Aham. Ajuda o Scheng. É. Quer dizer, no momento... Não. No momento, não. Eu estava, dei aula há muito tempo na academia dele, no momento eu estou em outros lugares, estou em várias outras academias. Ele, inclusive, tem... Que curioso. Porque virou também um pouquinho de moda, né, Scheng? Todo mundo e tal. Eu acho que a moda, ele, por um lado, tem uma coisa que é especulado, né? É especulativo, mas, por outro lado, tem uma questão de necessidade. Porque hoje, a maioria das pessoas vivem com muita tensão, muitos problemas. E até mesmo, para relaxar um pouco por cinco, dez minutos, está sendo difícil. Está aí, nesse momento, nessa prática de Tai Chi Chuan, que ele oferece apenas, e pelo menos oferece como instrumento para você poder relaxar e repompar com a energia. É, esse relaxamento, né, esse relaxamento é que me parece, por exemplo, para um jovem executivo, alguma pessoa que viva, sei lá, trabalha em bolsa de valores, algo que, com a vivência, né, muito agitada, ele, a tendência de ele procurar uma arte como esta, que é uma arte que você tem que ter calma, quer dizer, você tem que ter, né, você tem que buscar o seu interior, né, presumo eu, eu não sei, mas... É, a primeira coisa é a consciência de si, né? É, porque ele vai ou jogar tênis, né, isso, ou jogar alguma coisa, ou vai fazer Tai Chi Chuan, ou yoga, ou algo parecido, né? Porque o Tai Chi Chuan tem alguma similitude com o yoga, não. O yoga, ela tem uma... Bom, o yoga, ele tem, então, propósito de integração. Tai Chi também tem propósito de integração. Integração da mente, corpo, emoção. É isso aí que me parece, ele vai mostrar no próximo programa, nós estamos chegando ao final desse programa, mas ele vai mostrar no próximo programa como o Elta Chichuan na prática. E nós vamos conversar um pouquinho mais com a Ângela sobre isso. porque essa integração, mente, corpo e emoção, e realmente, quando você tem algum problema na emoção, atinge o corpo, né? A mesma coisa com a mente, te atinge também a emoção e o corpo. Quer dizer, essa integração que você está dizendo, quer dizer, é uma harmonia. Exatamente. Hã? E o que me parece, isso aí que, para mim, ficou um pouco nebuloso, no próximo programa eu quero tirar a dor. Como é que você atinge esse estágio de integração? Isso que me parece o mais difícil nos dias de hoje no mundo ocidental. De segunda a sexta-feira, você tem um conto marcado conosco às 11h15 da manhã, com o programa Mediunidade. Até lá, amigos.